Jornais, anúncios de empregos, apartamentos, coisas para comprar. Bem, espaço para anúncios é muito caro, por isso são usadas abreviações. Agora escrevam as palavras completas das abreviações nesses anúncios. Podem começar. Cristão, olha aqui. Velázio, mantenha os olhos na sua prova, sim? Eu? O Collar não vai ajudá-lo a aprender essas abreviações. Ele não vai procurar emprego, velho, deve ter uma loja. É, eu também não vou comprar nenhum Cadillac. Não, é mais barato roubar um, é a área de médica. Está certo, Velázio. Traga a sua prova aqui. Menos cinco pontos, por quê? Pelo seu olhar dispersivo. West, está falando comigo, professor? Traga a sua prova aqui. Eu disse, para quê? Ora, vamos, Arthur, leva a prova para ele. Ô, pretinho, acho melhor você não se meter nisso, hein? O que é? Calma. Está certo. Está certo, Míber. Traga a sua prova aqui, West. Muito bem, nós vamos falar com o diretor. Nós vamos? Você vai me levar, Dédio? Vamos lá. Por que você não vai para o inferno? O que é que há ainda, Dédio? Que tal a ideia, professor? Você tem uma boca enorme. Me manda fazer isso e aquilo. Tem coragem de me levar ao gabinete do diretor. Sim, porque é isso que vai ter que fazer. Vai ter que me levar, sim. Vamos!